Música Projeto Fale com o Presidente é retomado no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Humberto Martins abriu a agenda novamente para receber os cidadãos todos os meses. Com o começo do ano judiciário, se iniciam também as audiências do presidente do STJ com os cidadãos. A cada edição, o projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania, ganha mais destaque pela iniciativa inovadora. Um importante canal de comunicação da sociedade com a justiça brasileira. O propósito de abrirmos as portas do tribunal para recebermos o cidadão é acreditarmos no diálogo e na oportunidade. A ocasião em que todos tenham a garantia de opinar sobre os mais diversos assuntos para que possamos fortalecer cada vez mais a função de um tribunal de precedentes mais ágil, eficiente e mais transparente. Os participantes foram recebidos seguindo os procedimentos de segurança sanitários exigidos. As audiências são individuais para que cada um seja atendido com a máxima atenção pelo presidente e a sua assessoria. Assim tem sido cada vez mais consolidada a gestão participativa do tribunal. É muito interessante a gente ouvir, chegar perto, próximo, e compreender a forma de pensar e atuar dessas pessoas, mais especificamente do presidente Humberto. Ele foi muito objetivo, dizendo a posição dele e da disposição dele em me ajudar. Então, para mim, já é um grande trunfo e tenho certeza do respeito às leis. O ministro Humberto Martins afirma que todos têm liberdade para expor seus pensamentos. Para o presidente do STJ, o importante é esclarecer dúvidas dos cidadãos e mostrar que a justiça está ao alcance de todos. Essa iniciativa do ministro Humberto Martins é uma iniciativa que eu acredito que ela é cidadã e republicana. Por quê? Porque ela te dá a voz. Eu me senti honrado, feliz. As audiências acontecem uma vez por mês. Se você estiver interessado em conversar pessoalmente com o presidente do STJ, é só enviar um e-mail para falecompresidente.just.br. As confirmações são enviadas em até 48 horas antes dos encontros.